Bem com vocês, hoje estou aqui para fazer mais um vídeo de PKXD E hoje eu vou mostrar a atualização de Halloween aqui, né, do PKXD Então, gente, eu tô meio atrasada, né, com esse vídeo Mas eu vou mostrar tudo pra vocês E, gente, sabe o que aconteceu? Eu completei tudo e aqui, ó, só tem o número 1 Porque eu acho que eu fui a única que completou até agora, né Então, meu Deus do céu, saí daqui do PKXD E, gente, eu completei todos os pets Ignorem o barulho, a minha irmã ali, né Ó, eu ganhei o desafio, eu completei o desafio da KXD Peraí, gente Gente, eu completei aqui a casa dos doces E eu completei todos os... Eu completei a programação do evento Que eu ganhei 10 gemas E essa blusinha que tá aparecendo aí E eu só tô esperando o evento global Que só tem uma pessoa até agora E eu vou mostrar aqui meus pets pra vocês Eu tô com a Franks and Girl, gente Desculpa pelo nome, é porque eu não tinha ideia Pra dar na Franks and Girl Pra dar na Pugstain Então, ó O nome dela é Franks and Girl Espécie Pugstain, ela tá nível 3, gente E a raridade é especial E a personalidade é bagunceiro E eu tenho outro pet Que é o Cavalo Fantasma Eu tô com o Cavalo Fantasma Que ele tá no nível 3 também, né Na metade do nível 3 Ele... Ela, né É ela, gente A raridade é especial Espécie Pugstain, ela é personalidade de brincalhão E... Esse último pet, né Que é o Neon Cat Neon Cat Porque... Ó Ele é todo neon E ele é um gato E gato em inglês é cat Então O nome Dele é o menino, tá É Neon Cat Ó Ele tá no nível 3 também No... Na metade do nível 3 Raridade especial Espécie Gato Alebrije E personalidade alegre Então esses são os pets Mas eu vou ficar aqui com a Franks and Girl Porque eu faço tempo que eu não fico com ela E, gente Primeiro Na minha primeira Coisa de espécie assim Ou de Halloween Eu ganhei a Franks and Girl Depois eu ganhei o gato Alebrije E depois eu ganhei o cavalo fantasma Então meu gato quer dormir Então eu vou levar ele pra dormir aqui E já volto com vocês Então, gente Agora que meu pet já dormiu Ela está aqui E eu não sei porque às vezes ela fica com o olho preto, né Mas agora eu vou mostrar aonde destacar a surpresa, gente Ó Eu acho que todo mundo já sabe Mas eu vou falar aqui pra vocês Porque Vai que tem alguém que ainda não saiba Então eu vou lá E já já eu volto com vocês Gente, é aqui na torre Peraí, deixa eu ver se eu tô gravando Então, gente Aqui Vamos entrar aqui E não dá nenhum barulho aqui Minha mãe aqui Mas, ó Então, gente Eu acho que a maioria da chave Já sabe que a caixa surpresa tá aqui, gente Não está aqui agora, no momento Porque eu já peguei, né E depois que você pegar a caixa surpresa Você vem direto para essa abóbora E vai aqui, ó Aqui Que você vai ganhar essa Que você vai ganhar essa mochila Então É isso, gente E olha Eu vou mostrar as roupinhas de Halloween que eu tenho Então Tem Essa Roupinha aqui, né Que esse Que esse rostinho Eu não sei se é dela mesmo Mas eu coloquei Tenho Uma roupa de abóbora Também, né Aqui Que eu gosto de usar com esse rosto Porque eu acho muito mais bonito Do que com o rosto normal Então Eu uso a cabeça de abóbora O chapéu de abóbora aqui, né Ai, gente Não tem muito Eu já completei o máximo de amigos Ó Aí De sapato Eu coloco Este E De mochila Eu coloco essa E fica assim Agora eu vou mostrar o próximo look pra vocês Gente Esse aqui é o meu look de vampiro Eu não sei se está totalmente certo Mas eu uso assim E eu uso com Essa pele Porque com a branca Não dá pra parecer os dentinhos de vampiro Mas agora vamos pro próximo look Gente Esse é meu look de bruxinha Ó Eu acho que ele fica super legal Então vamos pro próximo look E gente Esse é meu último look Que era aquele look que eu estava antes E eu acho ele muito bonito Então foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já deixe o seu like Se inscreva aqui Tchau 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 Tchau